Fred Silveira, 16 aninhos o bebê, bom pra capinar um lote, a mãozona firme ali ó, só que não sabe segurar no cabo da enxada não né, sabe segurar é arma, que história é essa? Exatamente, só que esse aí dando trabalho pra polícia, hoje ele foi apreendido, tentou inclusive se livrar da arma, mas não deu muito certo não, graças ao trabalho da polícia, esse foi apreendido e agora vai responder pelo que cometeu. O capitão daqui ao meu lado, capitão, eu queria que você explicasse mais pra gente com relação a essa situação, inclusive ele tentou de início ali se desfazer da arma, não é isso? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite a todos, exatamente, a equipe tática do 13º Batalhão recebeu informações de que o indivíduo estaria portando arma de fogo na região noroeste e que estaria ameaçando outros criminosos. Diante das informações, a equipe do tático intensificou o patrulhamento especificadamente no setor morada do sol, onde avistou o indivíduo com essas características, com as características recebidas. Ao tentar realizar a abordagem, esse indivíduo correu pra dentro da sua residência e a equipe percebeu que ele tentou dispensar um objeto pra cima do telhado, jogando em cima do telhado. Ao fazer a busca pessoal nesse indivíduo já dentro da casa, foi encontrado com ele alguns papelotes de cocaína e ao subir no telhado da casa pra verificar o que era o objeto, encontraram uma arma de fogo, calibre 38, com duas munições intactas. Dentro da residência ainda foi encontrado mais uma porção de cocaína e uma balança de precisão. Agora capitão, é engraçado porque é o seguinte, se a gente buscar a ficha criminal desse menor, já é um menor que vem dando trabalho pra polícia, menor de idade, já dando todo esse trabalho, imagina só a situação. Mais uma vez, nesse caso, toda essa droga tirada de circulação, esse menor também agora, apreendido e responder pelo que vem cometendo. Até porque se deixar, não é capitão, se não tem uma posição inicial da família, acaba virando um problema maior futuramente pra sociedade. Isso Fred, inclusive vale ressaltar que esse indivíduo, ele juntamente com outro, ele se intitula como membros de um tribunal do crime. E aí, dias atrás, a equipe do 10 terceiro logrou êxito em abordar um desses indivíduos, que se intitula membros desse tribunal do crime, e nessa ocasião esse indivíduo conseguiu fugir. Dando continuidade nessa operação, hoje nossa equipe logrou êxito em abordá-lo e hoje efetuar a prisão e demonstrar, deixar bem claro pra sociedade e pra todos que no estado de Goiás, a gente não vai aceitar essa tentativa de criação de um estado paralelo. Aí, parabéns ao capitão, a toda a equipe dele, né Branquinho? Tiro de circulação, esse menor, como o capitão aqui deixou bem claro, já é um desdobramento de uma outra situação e agora esse menor apreendido e tirado de circulação, graças a Deus. Até porque vem dando trabalho e a gente sabe que isso acaba sendo um prejuízo pra sociedade. Branquinho? Muito obrigado Fred, agradece o pessoal da equipe aí. Infelizmente a gente sabe que coloca, tira de circulação hoje e a justiça, a lei, a justiça não, a lei, que a justiça faz cumprir a lei, coloca de novo na rua logo logo. Daqui a pouco a gente volta. Fred, valeu!